What's up? Vou mostrar pra vocês aí como é que faz, tá galera? Apareceu pra mim de novo aqui, tá vendo esse request? Vamos clicar aqui e tem missões pra gente fazer com a Rachel e com a Ingrid, tá galera? Então é o seguinte, vamos colocar aqui para fazer as missões da Rachel. Start! Beleza, ó. Vamos usar o drone pra tirar a foto. Vamos procurar esse carinha aqui, beleza? Então deixa eu clicar... Aparece as missões aqui, tá vendo? Vamos clicar em cima que vai... Opa, voltou pra cá. Já tem ali o pontinho amarelo, tá vendo? Já notificou. Peraí, deixa eu pular daqui mesmo. Beleza, vamos até aqui. Cadê o carinha? Ele vai estar pra cá, ó. Cadê? Cadê tu, cidadão? Aqui, aqui ele, beleza. É o seguinte, vamos pegar aqui o drone com ele pra gente tirar uma foto aqui desta fonte, né? Deixa... Peraí. Controlar aqui o drone. Vamos tirar uma foto aqui bem legal, hein? Vem mais um pouco. Tá, show de bola. Vamos tirar aqui a foto. Aí. Aí. Beleza, vamos lá então. Concluímos aí o objetivo, tá? A gente precisa tirar a foto aqui desta fonte com o drone. Então vamos ver qual que vai ser a próxima. Vamos sair daqui. Vamos clicar aqui pra ver qual que é a próxima missão. Adicionar dois amigos, tá, galera? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu clicar aqui. Aqui tá o pessoal do clã. Grande salve aí também para a galera da camp, tá? Se você tá precisando de uma camp aí, galera. A gente tá aqui aceitando membros. Na descrição aí do vídeo vai ter o link do grupo do WhatsApp e tudo mais, tá? Pra você poder tá entrando em contato aí com a gente. Então é o seguinte. Eu vou adicionar aqui mesmo. Qualquer... Vou adicionar duas pessoas aqui aleatórias. Só pra cumprir a missão. Beleza. Já concluímos aí mais um objetivo. Se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, galera. Já se inscreva. Seja muito bem-vindo. E deixe a sua avaliação aí no vídeo pra ajudar, tudo bem? Ó, galera. A próxima missão aqui. Skrill's parafusos. Beleza. Então a gente vai precisar entregar um parafuso. Deixa eu ver pra quem. É, a gente vai precisar entregar parafuso pra ela aqui, ó. Mano, é o seguinte. Acho que eu vou comprar aqui mesmo, tá? Vou comprar um parafuso aqui mesmo. Você pode fazer, fabricar, tá? É, eu vou comprar aqui na trade mesmo daqui, tá? Tem vídeos aí no canal mostrando a trade mais barata, tudo bem? Deixa só eu ver aqui aonde que fica essa opção aí dos parafusos. Aqui, ó. É bem nesta opção aqui. Skrill. Skrill, né? Acho que fala assim. Eu vou comprar um aqui mesmo, tá, galera? Tá meio carinho. Mas, mas, mas tudo bem. Vamos fazer... Vamos comprar esse aqui. Um só. Não vem de onda não. Um só. Beleza? Então eu comprei um parafuso. É que nem eu te falei, tá, galera? Você pode... É melhor você fabricar. É que eu não queria ir lá na minha... Eu acho que até tenho lá na base, mas eu não queria ir pegar o helicóptero só para buscar um parafuso, tá? Mas eu sei que vai estar tranquilo, tranquilo. Leba. Olha lá. Aí já vai pedir aí para a gente entregar o parafuso para ela na primeira opção ali, tá? Já concluímos aí mais um objetivo, tá? Agora vamos voltar aqui. A gente está no progresso 4, né? Vamos só seguir aqui a linha. A gente vai ter que conversar com ela. Mas deixa eu clicar aqui para entender mais ou menos como que é a missão, ó. A gente precisa falar com a caravana aqui, né? Os membros. Então tá, né? Vamos lá. Tá. Vamos clicar aqui na primeira opção. Ah, a gente precisa entregar itens para ela até encher esta barra aqui de... Vamos entregar tudo então, contribuir. Beleza. Caramba, você vai levar a minha comida toda, minha filha. Mas tudo bem. Vamos entregar esta bandagem para ela. Um. E concluiu. Concluiu? Beleza. Concluiu, sim. Vamos ver se aparece aqui no mapinha. Ela está bem aqui atrás, aqui, ó. Cadê? Bem, tem alguma coisa aqui, mas deixa eu... Eu clicar aqui na mensagem. Ah, pegar um item. Tá, é esse aqui mesmo. É bem simples. A gente precisa abrir isso aqui. Ah, pegar um livro. Tá, coletamos. Deixa de bola. Vamos clicar aqui agora. Clicar. Beleza. Beleza. Então a gente precisa, aparentemente, mostrar este livro aqui. Deixa eu ir aqui no andar de cima. Que tem alguns pontinhos amarelos. Vamos ver se a gente encontra... Aqui, são esses cientistas aqui. Aqui, vamos conversar com eles. Pan. Beleza. Eles explicam a história, mas vamos fazer logo a missão. Beleza. Esse aqui não é nada. Vamos conversar... Com esse aqui. Tá. Thank you. Aí, concluímos. Aqui, então, já concluímos. Não tem mais nada para fazer. Já desapareceu ali até a missão. Deixa eu clicar aqui para ver qual vai ser a próxima, hein. Bem, esse aqui, ó. Vamos... É... Vá até a roupa 101 no shopping, né. E faça a performance se... É... Eu não sei falar em inglês. So render. Se render, né. Se render. Então é na trade. Vamos ver aqui. Vamos lá. Na trade aqui. Cadê? Beleza. Chegamos aqui. E vamos fazer aqui a performance de se render. Não, no caso aqui, é na... É na loja de armas. Aqui. Armas shop. É... Sei lá. É nessa outra aqui. Tá até marcando ali em roxo no mapa. Aqui. A gente vai ter que vir aqui. Certo? Aqui. E fazer a performance. Vamos fazer aqui para ver se completa. Ah, isso mesmo. Era aqui. Show de bola. Vamos ver qual vai ser a próxima missão agora, hein. Ah, eu acho que é aqui mesmo, ó. Agora... Deixa eu clicar aqui. Ah, para a gente craftar aí um... É um machado de... De pedra. Entregar... É, entregar para ela. Acho que é isso mesmo. Vamos clicar aqui no make. Aqui, ó. Isso mesmo. Beleza, galera? Eu vou fazer com o nano. Dá para você fazer com o material, ó. Mas eu não tenho aqui com o nano plástico. Se vocês não sabem como fazer nano plástico, já tem vídeo aí no canal ensinando como é que faz aí com o nano plástico, tá? Então vamos fazer e craftar aqui o item. Entregar para ela, né? Beleza? Já foi craftado. Vou conversar aqui com a mocinha. Beleza? Isso. Concluído aí a missão. Já estamos quase finalizando. Ó, já está apareceu ali uma aba roxa ali no mapa. A gente vai ter que ir lá. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer lá. Agora a gente vai ter que ir até lá na área de trade. E a performance show off. Vamos lá, então. Bem facinho, tá, galera? A gente ganha... É muito bom você fazer essas missões aqui para vocês liberarem prêmios, tá? Show off. Deixa eu ver aqui. Aqui, essa aqui. Concluído! Legal, legal. Muito legal mesmo. Mandar um grande salve aí, tá, galera? Para a galera da camp. Minimus, líder aí, o prefeito da camp. O Tampec, Vini, o C4 também, o Khan. São desde as antigas aí. Mandar um salve aí para o antigo prefeito da camp aí. O Juditsu também. É nóis. É, e vamos clicar aqui, ó. Estamos quase concluindo. Vamos ver o que aparece aqui. A gente precisa encontrar a localização. É isso mesmo? É, já... É, tá ali. Eu não entendi muito essa parte ali, não. Vamos no... Na dedução. Beleza, é lá dentro, né? É lá dentro. Não tem por que ser aqui fora. Ah, esse daqui mesmo, ó. Conheci cientista, já mudou. É, é isso mesmo. Concluiu. A gente conversou, 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 conversou com ele ali. E deu tudo certo, beleza? Vamos voltar aqui. A gente já concluiu tudo, aparentemente. Ah... Vamos ver aonde que a gente tem aqui. Tem o último caminho aqui para a gente... A gente falar aqui. Aqui, achei você, cara. Ai, caramba. Peraí, 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 peraí. Opa, a gente não pode deixar cair, galera. Caramba. É... É esse evento que a gente precisa transportar ali o... O material, tá? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá vendo? É bem facinho, tá? É bem facinho. Não pode deixar... Tem que ficar... Movimentando ali. Ah, tá, tá, tá. Não cai, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase, tá quase. Progresso. Olha lá, agora para o outro lado. Fechou. Sucesso, sucesso. E finalizou. Finalizou aí todas as missões, tá, galera? A gente está bem aqui no alto aí da Hope 101. Vamos pegar aqui os prêmios. Sucesso, tá, galera? Sucesso. Beleza, concluímos tudo aqui, tá? E vamos pegar os prêmios aqui, né? Pegamos... Ó, bastante combate ali, hein? Conseguimos aí. Ó, dólar. Tirando as gold. Muito bom, muito bom. Ó, mais habilidades ali. Aumentou as habilidades. Mais, mais, dólar e gold, tá, galera? Então, é muito sensacional fazer este evento aqui. Para a gente poder estar adquirindo bastante itens aí, beleza? Eu vou dar uma olhadinha. É... Para ver depois se chegou alguma coisa na caixa de correio, tá, galera? Mas é isso. As missões aí, bem facinho de poder estar fazendo, tá? É, no começo tem uma certa dificuldade para você entender aí um pouco do inglês, tá? Mas a gente vai trazendo aí o conteúdo para ajudar aí quando você evolui no jogo, tudo bem? Se você está sem campo aí, entra aí para a nossa camp, tá, galera? Coliseu, tamo junto aí. Só dá um salve. Entra no grupo do Whats aí que vai estar na descrição. E também tem o link do aplicativo do TikTok aí para você poder estar ganhando dinheiro, tá, galera? Tá na descrição e já tem vídeo no canal explicando como. Dá uma assistida lá, dá uma conferida e se inscreva no canal, marca as notificações, tá? Que é muito importante a gente estar crescendo aí nesta plataforma YouTube. E eu te espero no próximo vídeo. Falou!